Você já ouviu falar da região da Cracolândia em São Paulo, uma área bem no centro da cidade, onde viciados em crack se reúnem para usar a droga. A prefeitura tenta aumentar o policiamento, já pôs agentes de saúde na área, mas um efeito inesperado preocupa os moradores. Mariana, os viciados agora estão migrando para outros bairros, espalhando o medo. É, só muda de lugar, Renato. Esse é um problema que está longe ainda de ser solucionado. Os viciados, com o aumento do policiamento na Cracolândia, se deslocaram para outros bairros da cidade. E muitos moradores de rua também se mudaram por causa da repressão policial. E também porque não contam mais com antigos abrigos no centro da cidade. Veja na reportagem de Wallace Lara. O carro da polícia militar passa por uma das ruas do bairro de Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Entre os pedestres, usuários de crack de várias idades. Agentes de saúde também circulam pelo bairro, que passou a ficar mais movimentado após o início da revitalização de uma região vizinha, a Cracolândia, na luz. Incomodado com a nossa presença, este menino, com um cachimbo de crack na mão, atira uma pedra no nosso carro. Perto dali, policiais militares abordam suspeitos. A presença da Guarda Civil empurra viciados e moradores de rua para outras regiões. O pedinte entrava no interior da loja, pedia, e o cliente não dava e ele pegava da mesa essa comida. Então fomos obrigados a contratar seguranças para oferecer realmente mais conforto para os nossos clientes. Devido a essa migração que foi muito grande, todos os bares, restaurantes da nossa região sofrem hoje esse problema. Porque não há respeito, eles invadem e muitas vezes assaltam a vizinhança também. O comandante da polícia militar da área diz que pelo menos 60 usuários de drogas deixaram a Cracolândia e seguiram para bairros de classe alta, como Higienópolis. E 120 traficantes foram presos quando tentavam estabelecer novos pontos de venda da droga. Quando nós iniciamos a estratégia dessa ação, que era espalhar esse pessoal, o traficante não teve outra alternativa a não ser sair com a droga para fazer a entrega. E nesse momento eles foram presos. Em frente à Câmara de Vereadores funcionava um albergue antigo que foi fechado. Hoje o local é utilizado por um departamento da companhia que gerencia o trânsito na cidade. Quem vem aqui à procura de abrigo é mandado para um outro bairro, mais distante do centro. Três grandes albergues foram fechados ultimamente. Existe uma tentativa de transportar essa população para a periferia e a população não se submete a esse movimento. A Secretaria Municipal de Assistência Social afirma que o número de vagas na rede de centros de acolhida, nos albergues e outros abrigos não diminuiu e que na região central foram desativados os centros que funcionavam sob viadutos em condições insalubres. Segundo a Secretaria, quem usava esses centros foi transferido para outros locais. A Secretaria diz que não teria havido prejuízo ao atendimento. A reportagem mostrou que o problema não é simples, envolve segurança, saúde pública e urbanismo.